Boa tarde a todos, dando continuidade ao Seminário Direito Administrativo Sancionador Novos Paradigmas, promovido pela Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Nacional, com apoio do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura e da Sociedade Brasileira de Direito Público. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar deste importante seminário da qualidade de mediador, e eu faço na pessoa do ilustre doutor Fábio Medinosório, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador, órgão que promove o presente seminário. Feito estes registros iniciais, declaro aberto o terceiro painel do dia com o tema Direito Administrativo Sancionador e Consensualidade. São expositores deste painel os doutores José Roberto Pimenta de Oliveira, doutora Alice Moronoff e Rafael Munhoz de Mello, todos grandes juristas na área de direito público, os quais desde já agradeço pela participação e por compartilharem conosco neste evento o seu conhecimento. Tendo em vista que o tema deste painel envolve um modelo específico de resposta do Estado ao ilícito, inicialmente a título introdutório, convém observar os vários modelos de resposta estatal ao ilícito e elenco, neste momento, três modelos. O modelo clássico, que promove a simples imposição de pena, depois o modelo ressocializador, que além de aplicar a pena, promove medidas que visam reintegrar o autor do ilícito à sociedade. E um terceiro modelo, um modelo consensuado, que utiliza o acordo e a conciliação como ferramenta de justiça. E esse modelo pode ser dividido em modelo pacificador e restaurativo, cuja solução do conflito vem pela reparação do dano e pela aplicação de sanções alternativas aos legais. E, por fim, o modelo de justiça negociada, conhecido no direito norte-americano como play bargain. É preciso ainda esclarecer inicialmente que a discussão da consensualidade no âmbito do direito público, especialmente no direito administrativo, sempre foi um tema pouco evoluído no Brasil, especialmente pela visão distorcida sobre a indisponibilidade do interesse público e as ferramentas ou formas de sua tutela. E o fato de que os articuladores são legitimados extraordinários e não titulares do direito material violado. sendo, segundo essa visão, inadequado o uso de ajustes ou diálogos nessa seara, não se podendo, então, transacionar, acordar, ajustar, no caso concreto. Contudo, mesmo que isso seja a melhor forma de superar o interesse público. Contudo, essa compreensão começou a ser superada com a introdução e evolução no direito brasileiro de institutos que permitem o Estado adotar a justiça consensual como modelo capaz de solucionar a grande maioria dos conflitos de forma muito mais adequada, tempestiva e efetiva. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente introduziu o conhecido Termo de Ajustamento de Conduta, que logo em seguida foi contemplado pelo Código de Despreza do Consumidor e, igualmente, introduzido na Lei da Ação Civil Pública. Posteriormente, foram introduzidos, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo, o acordo de colaboração, o acordo de leniente, a delação premiada, o compromisso de cessação e, mais recentemente, no final de 2019, temos a introdução do acordo de não perseguição civil na Lei de Improvidade Administrativa. Verifica-se que existe, portanto, uma tendência mundial incorporada pelo Brasil de valorização de uma justiça consensual ou dialógica, tendo origem no direito criminal e agora avançando para o direito administrativo sancionador por meio de ferramentas que permitem os interlocutores substituir a aplicação das sanções legais por soluções de consenso que melhor asseguram a persecução do interesse público no caso concreto. Tendo em vista essa evolução, o presente tema objeto desse painel reclama enfrentar questões relevantíssimas voltadas à aplicação, conexão entre os institutos e, sobretudo, sobre a eficácia do modelo consensual de resolução do conflito no âmbito do direito administrativo sancionador. Questões essas que não são colocadas atualmente para uma reflexão, inclusive, na seara prática. Finalizo esse breve tróito, acreditando ter contextualizado de forma sucinta e rápida, sumária devidamente o tema, e passo, portanto, a palavra a professora doutora Alice Voronoff, que é advogada, mestra e doutora em Direito Público pela UERJ, procuradora do Estado do Rio de Janeiro e diretora acadêmica do IDASAM, além de ser integrante das Comissões de Direito Público e de Direito Constitucional da OAB Rio de Janeiro e da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador da OAB Federal. Agradeço novamente a doutora e passo a palavra para a sua exposição. Boa tarde a todos. Primeiramente, vou anotar meu horário aqui, para não me exceder no meu horário. Quero agradecer imensamente o convite do professor Fábio Medino Osório, sem dúvida, uma das maiores, se não a maior referência, nesse tema que nos une no seminário do dia de hoje. Imagino que todos já tenham se deleitado com as exposições que ocorrerão ao longo do dia e que continuarão por essa tarde. É uma honra estar nessa mesa, junto com os professores José Roberto Pimenta, que é nosso presidente no Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, com o professor Rafael, que é uma referência teórica muito importante também nesse tema, e com o professor Calil, a quem, desde logo, agradeço a contextualização que foi muito precisa, muito didática, e que possibilitará a melhor compreensão aqui das nossas exposições. A minha fala é uma fala que pretende dar continuidade à contextualização feita pelo professor Calil, com reflexões e provocações relacionadas à relação entre sanção, direito administrativo sancionador, e consensualidade. Eu vou compartilhar alguns slides, acho que é até um pouco chato, mas que me permitirão fazer uma apresentação mais didática. Então, vamos lá. Bom, a relação entre consensualidade e direito administrativo e sancionador, ela, me parece que a primeira, a primeira compreensão importante é justamente de como consensualidade e sancionador se relacionam, Por muito tempo, a visão tradicional, como mencionou o professor Calil, talvez tenha sido a de uma resposta como sendo a resposta sancionatória a primeira resposta ou a resposta mais adequada, numa relação em que a consensualidade ela ficaria como uma possibilidade apenas, uma solução subsidiária, e me parece que para a gente enfrentar adequadamente esse tema, a gente precisa compreender que não é isso, a gente precisa se despir dessas pré-compreensões e entender como como disse a minha querida amiga professora Juliana Bonacorza, eu tive uma vez uma palestra com ela e ela falava esse nome de meios alternativos de enfrentamento da infração administrativa me incomoda porque no momento atual, no momento da compreensão jurídica de sociedade atual, a gente já passou de um paradigma do comando e controle como a melhor solução para um paradigma em que a gente precisa entender que são algumas ou são muitas as respostas possíveis a serem dadas pelo Estado diante do cometimento de uma infração administrativa e é por isso que nessa temática uma me parece que uma das grandes dos grandes divisores de água foi a percepção que pode parecer óbvia mas que talvez ela não viesse sendo enfatizada ou a gente internalizava de outra maneira mas de que a sanção ela não é um fim em si mesmo a sanção é um instrumento e a partir do momento que a gente enxerga que a sanção administrativa ela é uma ferramenta de gestão a sanção administrativa ela é um meio para se alcançar os objetivos pretendidos pelo Estado é que a gente passa a entender que bom se ela é meio esse meio ele precisa ser adequado necessário proporcional em sentido estrito esse meio ele precisa elevar aos resultados que são pretendidos com o modelo regulatório no qual a atividade administrativa está inserida seja no ambiente da regulação sanitária da regulação de tecnologias da regulação do consumidor quando eu começo a enxergar que a sanção é meio e não fim inevitavelmente ela só passa a estar legitimada se ela for apta se ela for capaz de levar a essa finalidade pretendida e o que se foi verificando ao longo do tempo é que a instituição por insícres de modelos exclusivamente sancionatórios eles vinham criando uma atuação da administração pública muitas vezes irracional uma administração uma atuação da administração pública em que sanções se acumulavam sanções que não tinham aptidão para mudar comportamentos para conformar comportamentos particulares muitas vezes sequer conseguiam ser realizadas cobradas porque você criava também um ciclo vicioso de judicialização e de questionamento em massa com resultados que são resultados antieconômicos ineficientes esse olhar de instrumentalidade ele como disse muito bem o professor Caril ele nos permite cogitar de várias outras respostas que em cada caso podem ser respostas melhores mais eficientes mais efetivas essas respostas elas podem ser respostas não sancionatórias podem ser respostas relacionadas a advertências a comunicações a notificações do particular num primeiro momento eu lembro que eu tive numa palestra com sobre CVM me parece que o superintendente geral da CVM enfim ele vinha comentando que a depender do mercado regulado no âmbito do mercado de capitais por exemplo você tem inevitavelmente muitos atores muitos novos entrantes nesse mercado o tempo inteiro muitos novos agentes regulados e muitos deles sem um conhecimento específico de como funciona de quais são as regras então quando esses atores entram se eles forem imediatamente sancionados por uma desconformidade da paz eles sequer sabiam que deveriam estar atentos ou observar isso gera pode gerar até um efeito anticorrencial de forma prematura e tirar esses atores do mercado então existe um trabalho pedagógico que é um trabalho que enxerga que aqueles particulares eles podem não estar falando de uma maneira oportunista mas de outra forma eles realmente tem uma questão de assimetria de informação de desconhecimento eles tem uma intenção genuína de adequarem suas condutas mas eles precisam ser orientados então essas situações elas demandam ou requerem soluções que são soluções não necessariamente de comando e controle sancionatórios mas que são melhores entram nesse arcabouço nesse guarda-chuva o que a gente pode falar de um direito comportamental que são os nudges regulatórios são os pequenos empurrões para que o Estado direcione possa ajudar os particulares nas melhores ações ou escolhas nas suas vidas sem necessariamente lhe suprimir a liberdade de iniciativa estratégias de informação a própria desregulação se se verificar que em determinados setores a regulação estatal ela não funciona bem ou o Estado ele é sempre está numa situação que ele não consegue acompanhar o particular e que é melhor que se migre para um modelo de corregulação ou de autorregulação e a consensualidade a gente encontra nesse cardápio de respostas possíveis a consensualidade a consensualidade aqui estou tratando na minha apresentação de uma maneira muito ampla porque consensualidade é um fenômeno uma tendência que é absolutamente heterogênea quando a gente fala de consensualidade de maior participação em particular a gente pode estar falando desde uma maior participação na construção de marcos regulatórios para as audiências e consultas públicas passando pela negociação de soluções que evitem a imposição da sanção os termos de compromisso os substitutivos de sanção nas diversas áreas táxis ambientais táxis disciplinares táxis na infraestrutura tudo isso no campo da consensualidade isso me parece que é uma outra premissa que a gente também tem que ter em conta que é importante falar de consensualidade assim tratar de uma tendência mas cada consensualidade ela precisa ser estudada com as suas características e a resposta me parece essa pergunta qual é a melhor estratégia ela é uma resposta que é necessariamente casuística no sentido de o regulador ele precisa olhar para o setor em que ele atua ele precisa olhar para as particularidades dos agentes regulados ele precisa olhar para a própria capacidade institucional de dar uma resposta adequada para decidir qual é o modelo regulatório mais eficiente então eu passei por esse slide para a gente desmistificar a sanção administrativa como a única ou a melhor solução possível para a gente entrar numa discussão que é a discussão que eu dividi em três fases que arbitrariamente eu selecionei para tratar da relação entre consensualidade e sanção na administração pública e a primeira fase eu denominei como democratização e consensualidade como justificar e compreender a consensualidade nas atividades administrativas essa é uma fase que é uma fase que me parece que está bem resolvida no ordenamento jurídico brasileiro desde o plano normativo como citou o professor Calil com a legitimação com a constituição federal de 88 da qual a gente extrai democracia mas também eficiência e efetividade com olhares para uma administração pública que de fato traga o particular para as soluções que ela dê ao invés de um olhar da administração pública sempre supremacista e de verticalidade então esse é o fundamento constitucional para as soluções consensuais e a gente passa pelo pacote pela sequência de leis que com a maturidade institucional normativa brasileira foram sendo editadas as mais recentes a lei anticorrupção a lei de mediação da administração pública o CPC de 2015 que é muito enfático na busca de soluções consensuais a Linde vir com seu artigo 26 e a cláusula geral de consensualidade o pacote anticrime e os acordos de não percepção penal não percepção cíveis e num contexto que normativamente me parece que isso está bem endereçado no Brasil a isso se soma o plano da literatura da doutrina o plano dogmático com a profusão de estudos sobre o tema a própria jurisprudência avançando no reconhecimento das iniciativas consensuais no plano institucional a criação de fóruns de discussão e aplicação de soluções consensuais pela administração pública de todo o país nos níveis federal nos níveis estaduais nos níveis municipais e razões pragmáticas que contribuem para justificar para legitimar a consensualidade como uma solução que é uma solução muito importante se não a melhor solução e aí eu digo razões pragmáticas porque diante da complexidade dos problemas que a administração pública passou a administrar do dinamismo das novas tecnologias a sanção o comando e controle é muitas vezes uma resposta estática que não consegue dar conta desses problemas de problemas dessa dimensão então inevitavelmente a administração pública ela precisa olhar para outros horizontes para solucionar esses problemas mais complexos na minha apresentação eu pulei para uma segunda fase que me parece que é uma fase que estamos vivendo ainda que é a seguinte a operacionalização da consensualidade então todos a maioria estamos de acordo que a consensualidade é uma solução legítima é uma solução que precisa ser incentivada mas como operacionalizar quais são as dificuldades pelas quais a gente ainda passa e que são desafios para o aplicador do direito e para o pensador do direito a primeira delas é o ranço autoritário a gente ainda vive uma percepção de que as soluções baseadas na força elas seriam soluções melhores ou soluções com maior capacidade de intimidação quando não necessariamente isso é verdade isso vem bastante da nossa trajetória de construção de um direito administrativo pautado num estado em posição de superioridade ao particular e que ainda é um desafio para quem trabalha com direito principalmente direito administrativo a gente precisa passar por isso e levar a sério a horizontalidade para implementar para operacionar a consensualidade falta de segurança jurídica esse para mim talvez seja um dos problemas mais graves para quem milita no direito administrativo quando a gente fala de operacionalização de consensualidade e aí eu coloquei mas vale a legalidade ineficiente porém segura do que a consensualidade criativa mas uma consensualidade frágil muitas vezes o que eu percebo na minha atuação profissional é que os agentes regulados eles preferem os cenários de maior certeza de um processo administrativo sancionador de uma impugnação de recursos ainda que saibam que no final das contas isso vai desaguar na judicialização do que de fato toparem um caminho que seja de celebração de um acordo por quê? porque muitas vezes essas balizas para a celebração do acordo elas não são claras mesmo que a gente tenha os atos normativos intralegais tratando desses temas eles são colocados em dúvida eles não são tão claros então a gente ainda precisa de maior segurança jurídica para que a consensualidade engate isso está diretamente relacionado a capacitação da administração pública porque os nossos operadores agentes administrativos eles não só não aprendem a fazer consensualidade como eles seguiam por um viés de proteção que se linka ao próximo item que é o medo de controle se eu tenho um caminho seguro que é aplicar a sanção em relação ao qual eu não vou ser questionado por que eu vou optar por outro caminho por que eu vou fazer algum esforço então essas circunstâncias elas são circunstâncias que precisam vir também incentivadas com programas dentro dos órgãos e entidades da administração pública que partam dos seus autos das suas altas direção em abordagens que sejam de governança pública que incentivem e de certa forma respaldem protejam a atuação sempre institucionalizada desses agentes e barreiras culturais a Juliana Bonarcose fala isso no livro dela de sanções substitutivas de acordo sobre institutivos que é romper um subconsciente coletivo que aposta na unilateralidade e na força tem a ver com o que eu falei de avançar autoridade eu ainda coloquei um último item ali que me parece que é um desafio o professor José Roberto Pimenta vive muito nisso que é o desafio de coerência quando a gente fala de consensualidade houve uma profusão de meios e de caminhos para consensualidade e principalmente no âmbito da proteção da probidade esses meios hoje eles são bastante desafiados no sentido de soluções que sejam soluções que uma solução não anule a outra solução que se possa entender que apesar de serem vários estados pela via da CGU pela via da AGU pela via do Ministério Público pela via do TCU o que a gente tem é um único estado por trás desses vários que está negociando com o particular e que para a consensualidade ela de fato ganhar ou aumentar a sua credibilidade ela precisa se vender como uma consensualidade coerente e segura e aí eu passo para a terceira fase que eu coloquei aqui na minha apresentação bom a gente legitimou a consensualidade a gente vem trabalhando para operacionar a consensualidade mas será que a gente está enxergando os desvios que vem acontecendo no uso da consensualidade e esse é um tema que tem gerado algumas reflexões mais recentes porque me parece que a gente está sempre no pêndulo no direito administrativo a gente vai de um lado vai para o outro vai dar eficiência para as garantias que são movimentos que não são necessariamente essas três fases que eu coloquei não são fases que sejam fases sucessivas no tempo são reflexões que devem ocorrer ao longo do tempo à medida que os institutos eles se amadurecem no ordenamento jurídico e a questão do autoritarismo e da arbitrariedade disfarçados de consensualidade é alguma coisa que tem me instigado eu tenho percebido na minha atuação como advogada pública e privada que iniciativas consensuais envolvendo a administração pública particular muitas vezes elas estão imbuídas de um autoritarismo chapado ou ostensivo consciente ou inconsciente e aí o uso da consensualidade ele pode acabar gerando desvios abusos que precisam ser combatidos eu tentei arrolar alguns primeiro dele excessos no textinho que a Juliana escreveu da narcose no cerro de guerra eles falam de um efeito torção de braço o que é o efeito torção de braço o efeito torção de braço é quando o particular chega numa mesa de negociação com a administração pública numa enfim numa mediação por exemplo ou quando chega para celebrar um acordo substitutivo de sanção e aí a administração pública fala assim olha as minhas condições são essas aí o particular fala bom mas se a gente está sentando aqui para negociar eu entendo que ambas as partes elas devem fazer concessões ou quando você por exemplo senta para negociar a solução de um litígio judicial vamos encerrar o processo judicial por intermédio de um acordo e a administração fala assim eu faço um acordo se você atender a todas as minhas soluções que é reconhecer que eu tenho direito a tudo que eu quero fazer tudo se não não tem acordo isso seria um efeito de torção de braço é assim naqueles ambientes que são ambientes consensuais é não enxergar a horizontalidade como ela deva ser enxergada e aí a Juliana e o professor Sérgio dizem que o artigo 26 da Lindberg quando trata de termos de compromisso ele fala na exigência de uma solução jurídica proporcional e equânime então de fato não é uma mera especulação é uma exigência do ordenamento jurídico que essa horizontalidade seja levada mais a sério obrigações indiretas os professores também falam sobre isso é aquela tentativa de você fazer como se fosse uma cauda legislativa é você colocar uma coisa no acordo uma coisa que não tem nada a ver mas já que eu sou administração pública eu acho que tudo eu posso então a gente vai fazer aqui um acordo substitutivo de extensão para por exemplo uma multa que foi imposta a uma determinada empresa pelo PROCON essa empresa ela terá que fazer uma melhora numa determinada área mas faz o seguinte você faz também uma doação aqui para o PROCON que está precisando de uma reforma na sala dele isso tudo em prol do interesse público do consumidor esse também esse também é o tipo de ranço ou de um uso indevido do autoritarismo na consensualidade que precisa ser combatido de novo na Lindebe a gente tem lá menção a soluções jurídicas eficientes e compatíveis com os interesses gerais então essas soluções elas precisam ser eficientes para aquilo que está sendo negociado não para questões absolutamente impertinentes àquele acordo negativa de acesso há pouco eu li um textinho da Thaís e do Cristiano Castilhos Thaís Marçal em que eles faziam essa provocação há um direito subjetivo do particular à solução consensual ou ao menos há um procedimento que viabilize essa tentativa e me parece que assim dentro da administração pública negar o acesso do particular a uma tentativa de acordo a um procedimento de acordo pode também caracterizar uma postura de arbitrariedade da administração pública o ideal é que de fato essa possibilidade esteja aberta a todos aqueles que atendam a requisitos institucionalizados para que isso não vire um instrumento de manobra para interesses exclusivos e aí eu continuo violação a confiança legítima do particular nesse voto que foi um voto conjunto do ministro Gilmar Mendes em todos esses mandados de segurança que está sendo super recomendado comentado porque de fato é um voto que trata desse aspecto da coerência dos vários instrumentos dos acordos de leniência que são celebrados tem um trecho que é muito interessante desse voto em que ele fala assim uma das empresas impetrou mandado de segurança porque ela não tinha celebrado acordo de leniência com ninguém só que quando ela começou a ser investigada a sofrer um processo no tribunal de contas para curação de denomerário ela sugeriu ela fez um pedido ao tribunal de contas que fosse aberto um procedimento em apartado que ela queria colaborar e aí de fato foi aberto um procedimento em apartado a empresa colaborou a empresa apresentou provas a empresa caminhava para fazer um acordo e num determinado momento o tribunal de contas naquele processo que era o processo principal pautou o processo principal e falou assim quer saber de uma coisa essa iniciativa ali não tem previsão legal não tem previsão legal eu não estou vinculada a ela vamos fazer o seguinte vamos julgar vamos condenar a empresa e assim que vai acontecer e o ministro Gilmar no voto que foi acompanhado na unanimidade pela segunda turma da STF deu um puxão de orelha no tribunal de contas e falou assim nada disso se você chamou o particular para negociar se você criou uma expectativa legítima no particular isso não pode ser feito então me parece que essa também é uma preocupação relevante e falaria por fim de uma questão de desvio de finalidade do instrumento como assim Alice desvio de finalidade do instrumento talvez o exemplo mais claro que passa pelas nossas cabeças seja da celebração de acordos direcionados passa pela aquela questão da segurança jurídica se a gente não tem balizas institucionais claras para a celebração desses acordos esses acordos podem ser manipulados para favorecer os meus amigos para prejudicar os meus inimigos a gente teve uma situação recente pela qual a gente passou de um instrumento que foi criado por uma determinada prefeitura que era um instrumento tido consensual para estimular denúncias na administração pública por servidores públicos mas que no final das contas o tribunal de contas reconheceu que esse era um instrumento que servia para um uso que era um uso absolutamente político para incentivar o denuncismo para incentivar alguns tipos de perseguições então é muito importante também que esses instrumentos eles sejam utilizados para as suas vocações específicas e sejam devidamente regulados aí já pedindo escusas porque eu disse que ia falar em 20 minutos e acho que já passei ainda nessa terceira fase dos abusos me parece que o mais importante é que a gente defina parâmetros formais e materiais objetivos públicos e institucionalizados o Ministério Público Federal pela sua quinta câmara tem um trabalho assim que me parece que é pedagógico belíssimo nesse sentido porque a quantidade de orientações e de instruções atos normativos que são editados com esse esforço de esclarecimento a todos os administrados a população de como funcionam os instrumentos de quais são os critérios que são utilizados de como o particular pode solicitar a celebração de um acordo de como o procurador ele pode de ofício solicitar a celebração de acordos como é o rito me parece que é um grande ensinamento que serve a nós a administração pública quem trabalha na administração pública para um aprimoramento da governança e institucionalização e aí transparência respeito e deferência responsável às soluções que são engendradas eu falo respeito porque eu já vi também na minha atuação acordos que são celebrados por uma gestão e aí quando muda com uma mudança de mandato o próximo partido que ocupa aquela cadeira corre para querer desrespeitar ou anular aqueles acordos sobre argumentos que são argumentos frágeis então isso também é uma forma de abuso e acompanhamento e análise de resultados que é um aspecto importantíssimo para que essas soluções elas possam cada vez mais ganhar credibilidade era isso que eu tinha para falar deixa eu acabar aqui o meu compartilhamento agradeço a oportunidade e fico à disposição se tiver tempo no final doutora Alice gostaria de agradecer novamente a doutora Alice pela participação no evento e parabenizá-la pela brilhante exposição focando na compreensão do Instituto da Consensualidade especialmente sobre a reflexão no caso concreto das medidas alternativas necessárias e as recipiendas não necessárias para estelar o interesse público no fato de que a resposta ilícita nem sempre o modelo clássico é o mais adequado ou seja o modelo de imposição da sanção no caso concreto vem como a necessária segurança jurídica para a aplicação dessas ferramentas do sistema consensual de justiça e por fim falo muito bem sobre a preocupação que todos temos com relação aos desvios do uso dessas ferramentas gostaria de parabenizá-la pela exposição que foi brilhante feito essas considerações eu passo a palavra para a continuidade do painel ao doutor professor Rafael Munhoz de Mello que é advogado e árbitro é mestre em direito do estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo integrante da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB e da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB e presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias e do Pará Dr. Rafael está com a palavra para a continuidade do painel Boa tarde a todos obrigado professor Calil pela apresentação eu antes de mais nada como não poderia deixar de ser faço aqui um agradecimento público ao professor doutor Fábio Medina Osório o idealizador desse evento presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo Sancionador do Conselho Federal da OAB que tem aí desempenhado um papel tão importante na difusão dos debates e dos estudos nessa nossa área e faço esse agradecimento muito especialmente também pela oportunidade pela honra até diria eu de compartilhar aqui do painel com o professor José Roberto com a professora Alice com o professor Calil todos aí nomes tão importantes do direito administrativo brasileiro professor José Roberto presidente do IDASAN que tem também aí tido um papel relevantíssimo na difusão de debates e discussões no nosso campo liguei o reloginho pronto para não me perder aqui no horário eu gostaria de aproveitar o tempo usar o tempo que me foi atribuído e já que nós estamos falando de novos paradigmas no direito administrativo sancionador esse é o tema do seminário novos paradigmas no direito administrativo sancionador para tratar de uma possível consequência dessa incorporação no direito administrativo sancionador dessa ideia de consensualidade como já foi aí já na abertura mencionado pelo professor Calil e depois pela professora Alice então a incorporação dessa ideia de consensualidade que enfim é algo que vem aí crescendo tem como uma possível consequência a possibilidade esse é o tema que eu gostaria de tratar a possibilidade do controle das sanções administrativas na via arbitral ou seja a possibilidade de que se utilize da arbitragem para o controle da imposição de sanções administrativas pelo Estado ao invés do juiz estatal enfim o juiz privado o árbitro privado como todos sabem a arbitragem a utilização da arbitragem pela administração pública hoje está já bastante consolidada a realidade deixou até de ser uma grande novidade aí nos últimos anos isso claro nem sempre foi assim claro houve uma certa resistência inicial a utilização da arbitragem pela administração pública é algo relativamente recente claro se nós formos aí situar isso historicamente resistência inicial na doutrina resistência inicial na jurisprudência que parecem hoje já bastante aí mitigadas e era uma resistência diga-se bastante razoável e compreensível até considerando aí um certo natural até estranhamento com um instituto completamente novo não que a arbitragem fosse nova evidentemente porque afinal de contas a arbitragem historicamente ela antecede a própria jurisdição estatal a ideia aí de alguém dirimindo litígios alheios isso inicia com árbitros com juízes privados e não com essa ideia da jurisdição estatal então não era propriamente uma novidade de arbitragem mas era o fato é que a arbitragem ficou aí no direito brasileiro durante muitos e muitos anos décadas na realidade boa parte do século 20 na realidade como sendo algo absolutamente estranho algo absolutamente alheio à prática jurídica isso por conta de um tratamento legislativo anacrônico aí do instituto seja no código de processo civil de 39 ainda seja no código civil de 16 que transformaram a arbitragem como diziam vários em letra morta para quem como eu fez faculdade na década de 90 faz tanto tempo assim na década de 90 acho muito improvável difícil mesmo que alguém tenha estudado a arbitragem que alguém tenha tido alguma disciplina específica sobre isso ou mesmo aula eu acho que aula nem aula tive uma ou outra a respeito disso porque efetivamente como eu disse era algo muito muito alheio aí a nossa realidade jurídica e não apenas no âmbito do direito administrativo que fique claro isso era também algo presente no direito privado simplesmente não se utilizava arbitragem era algo enfim estranho então é natural que quando ela passou a ser inserida reinserida diria eu no direito brasileiro e muito especialmente no direito administrativo brasileiro tenha havido algum estranhamento inicial tenha havido alguma resistência inicial como costuma acontecer com esse tipo de inovação isso passou a mudar enfim a partir da introdução da lei de arbitragem que é de 1996 a lei 9307 que promoveu o renascimento da arbitragem no direito brasileiro um impulso muito especial a partir de 2001 que foi quando o Supremo reconheceu a constitucionalidade da nova lei de arbitragem afastando as dúvidas que até então estavam ali brecando um pouco a utilização do instituto e a partir daí enfim a arbitragem vem ali não crescendo se firmando como um meio de solução de controvérsias como aliás a professora Alice mencionava há pouco o novo código de processo civil esse é um hoje dos diplomas que também dentre outras portas para a solução de litígios tem procurado privilegiar esse mecanismo que é o da arbitragem bom com esse renascimento aos poucos a legislação brasileira específica do direito administrativo passou a contemplar a arbitragem passou a estabelecer que a administração também poderia se valer da arbitragem isso foi uma evolução longa iniciou-se ainda lá em 1997 em setores regulados como óleo e gás e telecomunicações depois disso passou para normas de caráter mais geral como a lei das PPPs que já veio com uma previsão expressa de que os contratos de PPP previssem cláusula de arbitragem a lei de concessões que foi reformada em 2005 para incluir uma previsão expressa de arbitragem a própria lei de arbitragem agora em 2015 passou por uma reforma para inclusão de um dispositivo expresso prevendo que a administração direta e indireta possa também valer-se da arbitragem e nesse rapidíssimo panorama legislativo nós chegamos agora a nova lei de licitações essa era uma lacuna que havia ainda no direito brasileiro administrativo brasileiro lei 8666 não tratava de arbitragem claro quando ela foi editada nem se falava de arbitragem porque era de 93 mas enfim ela não passou por reforma para incluir arbitragem assim como passou a lei de concessões por exemplo mas essa lacuna que havia se é que se podia falar propriamente de uma lacuna mas ela foi agora superada com a nova lei de licitações que traz lá um capítulo específico prevendo que nos contratos regidos pela nova legislação os contratos administrativos os litígios que porventura surgem poderão ser resolvidos por mediação por arbitragem por dispute boards etc então houve efetivamente esse essa grande evolução legislativa e isso claro tem reflexos aí teve reflexos seja na doutrina seja na jurisprudência seja na prática é raro hoje nós encontrarmos aí um projeto de infraestrutura que não tenha a arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias de maneira que está hoje relativamente firme já a ideia dessa utilização nos conflitos que envolvam a administração pública agora claro não é tudo e qualquer litígio não é tudo e qualquer litígio que pode ser resolvido por arbitragem no direito brasileiro não é assim em outros países em alguns países é diferente mas no direito brasileiro diz a nossa lei de arbitragem esse mecanismo de solução de controvérsia ele só pode ser utilizado para dirimir litígios que envolvam direitos patrimoniais disponíveis esse é objeto de um processo arbitral é isso que pode ser objeto de uma arbitragem litígios que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e vem justamente daí diga-se uma das razões de resistência um dos argumentos que foi inicialmente utilizado por vozes autorizadíssimas claro do direito administrativo brasileiro para afastar a possibilidade de utilização da arbitragem pela administração se dizia olha se a arbitragem é um mecanismo vocacionado para a solução de controvérsias que envolvam direitos patrimoniais disponíveis isso é incompatível com a ideia de indisponibilidade do interesse público de maneira que não se pode então conceber da utilização da utilização da arbitragem na solução de controvérsias que envolvessem a administração pública esse argumento respeitoso claro sempre mas ele partia isso já foi enfim para lá de explorado mas faço uma rápida referência ele partia de uma confusão entre a indisponibilidade do interesse e a disponibilidade ou indisponibilidade do direito confusão que o professor Eros Grau um inscrito já que tem uns bons 20 anos chamava a atenção olha o fato do direito ser disponível não significa que o interesse seja disponível também ou visto de outro de outro ângulo o fato de o interesse público ser indisponível não significa que todos os direitos de que a administração é titular serão também indisponíveis a administração ela é titular de direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis e tanto num caso como no outro ela está sujeita à indisponibilidade do interesse público no sentido de que ela é obrigada tanto num caso como no outro tanto naqueles casos em que ela é titular de um direito disponível ou um direito indisponível ela é obrigada a perseguir o interesse público ela é obrigada a agir da melhor maneira possível para alcançar o interesse público essa enfim a ideia da indisponibilidade do interesse público que como eu disse não muda naqueles casos em que a administração ela mesma é titular de direitos patrimoniais disponíveis ou seja a indisponibilidade do interesse público não significa que a administração não possa ser titular de direitos disponíveis se significasse na realidade esse nosso painel sequer teria muita razão de ser porque quando nós falamos de consensualidade no direito administrativo como nós falamos de consensualidade agora no direito administrativo sancionador nós estamos falando justamente da possibilidade de soluções negociadas entre a administração e o particular e essas soluções negociadas elas pressupõem evidentemente que a administração está ali tratando de um direito que é disponível não fosse disponível e não poderia ser negociado não poderia ser objeto de acordo e portanto não se haveria de se falar em consensualidade que é o tema do nosso painel então a administração ela é obviamente titular enfim parece não ter aí muito espaço para polêmica ela é evidentemente titular de direitos disponíveis não fosse assim ela não poderia celebrar contratos como o professor Marçal Justin Filho chamou atenção num texto seu levado ao extremo a administração não poderia contratar jamais ela não poderia alterar contratos por acordo de vontade que é uma hipótese expressamente prevista na lei de concessões na lei de licitações ela não poderia encerrar litígios encerrar processos judiciais mesmo por acordo coisa que faz evidentemente não poderia prevenir litígios por meio da mediação hoje aí expressamente hoje não desde 2015 expressamente prevista através da lei 13.140 que está ainda aí nos seus passos iniciais eu diria na nossa experiência administrativa espero que avance bastante porque é um campo enfim importantíssimo para uma mudança completa de paradigma da atuação administrativa enfim todos esses são exemplos todas essas referências rápidas a hipótese em que a administração celebra celebra acordos o que evidentemente não encontra qualquer óbice na indisponibilidade do interesse público o que nós sabemos isso sim é que ainda há uma resistência muito grande justamente a ideia de que a administração possa celebrar acordos e que a administração possa encerrar litígios mediante concessões e celebrar acordos como aliás a professora Alice aí mencionou dentre os desafios e as dificuldades para a consensualidade agora em sua exposição isso ainda é muito presente acho que todos que lidam com a administração pública sabem e enfrentaram algumas dessas situações que a professora Alice mencionou agora seja essa que eu achei a expressão não conhecia excelente da torção de braços de quem vai negociar com a administração e chega lá com um contrato com um termo de acordo já pronto ou assina ou vai embora como se isso fosse de alguma maneira compatível com a ideia de consensualidade ou ainda na hipótese da ausência de segurança jurídica realmente seja para o gestor público isso é importante mencionar seja para o gestor público seja para o particular que resolvem celebrar um acordo para encerrar um litígio e depois correm o risco de responder em ação de improbidade passar 20 anos com o patrimônio indisponível porque celebrou um acordo para encerrar um litígio já havia ações civis públicas ajuizadas com esse único fundamento tinha um litígio encerraram isso na esfera administrativa isso não era listo tinha que levar para o judiciário resolver e isso o reflexo aí de essa mentalidade ainda que vê o acordo como algo estranho a atuação administrativa reconhecido que não é algo estranho reconhecido esse avanço da consensualidade nesse campo da administração pública do atuar da administração pública é de se reconhecer também como foi reconhecido como está reconhecido está sendo hoje amplamente utilizado que os litígios que envolvam esses direitos disponíveis possam ser resolvidos não pela jurisdição estatal mas sim pela jurisdição arbitral não por juízes togados mas sim por árbitros privados e isso enfim veio se consolidando mas havia aí e daí ingresso aqui no nosso direito administrativo sancionador havia ainda eu diria uma área uma barreira a utilização da arbitragem um tabu quase a utilização da arbitragem quando estivessem aí envolvidos sanções administrativas ou seja haveria uma barreira para a utilização da arbitragem no âmbito do direito administrativo sancionador isso por conta de uma ideia que foi abrindo foi deixando de existir foi perdendo força no direito administrativo mas que ainda é muito forte no direito administrativo sancionador de que a atuação da administração é unilateral é imperativa aquela ideia clássica de poder e controle aquela ideia clássica de que administrar e aplicar a lei de ofício e que no direito administrativo sancionador não há absolutamente espaço para qualquer aí margem de manobra a competência seria estritamente vinculada verificada a infração tem que a administração tem que aplicar a sanção e ponto final ainda prevalece muito nós sabemos essa ideia de direito administrativo sancionador mas isso felizmente foi mudando o professor Kalil mencionou fez um apanhado aí inicial muito oportuno a professora Alice também mencionou que foram surgindo enfim a consensualidade foi encontrando espaço no direito administrativo sancionador com figuras que já nem são tão novas mas que ainda mas que só agora estão se consolidando como os termos de ajustamento de conduta os termos de cessação de compromisso de cessação lá no âmbito do CAD os acordos de leniência previsto já há algum tempo na lei na legislação antitrust e agora mais recentemente na lei anticorrupção e mesmo talvez aquele campo assim que não se admitisse aliás não se admitia mesmo expressamente por força de disposição legal que era o campo da improbidade administrativa que havia uma regra expressa na legislação dizendo não pode celebrar transação quando nós estivermos diante de atos de improbidade administrativa regressa que foi substituída por outra que diz expressamente olha é possível celebrar o acordo de não persecução civil que está hoje expressamente incorporado na nossa legislação na nossa legislação da lei de improbidade então esses todos são exemplos de instrumentos consensuais ainda que na prática de novo como a Ben mencionou a professora Alice isso tudo apresente muitos desafios a administração muito embora dispondo de instrumentos consensuais nem sempre age de maneira a privilegiar o consenso impondo muitas vezes suas vontades por meio de acordos que daí não são acordos mas enfim todos esses são instrumentos que mostram aí a incorporação no direito administrativo sancionador dessa ideia de consensualidade desses instrumentos de acordo acordos que podem fazer com que a atividade ilícita cesse esse evidentemente é o principal objetivo acordos que podem determinar qual será a colaboração claro do infrator em muitos casos seja no caso dos acordos de lenência a colaboração com a investigação seja colaboração para reparar os danos que eventualmente tenham sido causados como é comum lá no âmbito dos tax dos termos de ajustamento de conduta ambientais e acordos que vão aí disciplinar mesmo a extensão das medidas punitivas qual medida punitiva será aplicada qual é a sanção que vai ser aplicada em que extensão ela será aplicada como nós temos visto aí nos acordos de lenência que vem sendo celebrados eles acabam ali dispondo a respeito da extensão da extensão das penalidades que os infratores aceitam receber em troca de alguma coisa geralmente em troca de enfim não correr o risco de sanções outras que poderiam evidentemente ser fatais ainda mais sob a vigência agora da lei de corrupção evidentemente pois bem se é possível admitir como hoje parece inequívoco que a consensualidade encontrou aí esse campo no direito administrativo sancionador que a consensualidade hoje influencia também a aplicação das sanções administrativas ou ainda que a administração pública pode por meio de acordos negociados e celebrados com os particulares tratar de expor a respeito da aplicação das sanções administrativas tudo isso nos leva a conclusão de que essa barreira da arbitragem também já não parece fazer muito mais sentido de maneira que também a aplicação de sanções administrativas pode ser objeto de controle pela via arbitral assim como já vem ocorrendo já vinha ocorrendo há tempos e já está consolidado em relação a outras questões que já não se discutem mais como por exemplo equilíbrio econômico-financeiro definição de infrações se houve ou não houve infração contratual qual é a extensão da indenização etc mas questões que já estão mais do que consolidadas como passíveis de controle pela via arbitral e penso eu e não sou eu a medida em que a consensualidade foi encontrando espaço no âmbito do direito administrativo sancionador é natural que esses acordos levem aí a conclusão de que a arbitragem também pode ter um papel no controle da atuação punitiva do Estado agora que claro note-se bem nós não estamos falando evidentemente de aplicação de sanção administrativa por árbitro penso que essa seja nem seja uma confusão mas ainda assim é bom esclarecer nós estamos falando de controle da aplicação da sanção administrativa por árbitro é óbvio que o árbitro não vai aplicar a sanção administrativa quem aplica a sanção administrativa é a administração pública assim como o árbitro não vai aplicar para ficar numa outra hipótese qualquer sanção prevista na lei de improbidade quem aplica a sanção da lei de improbidade é o juiz estatal porque é a ele que a legislação atribui a competência para aplicar as penalidades previstas na lei de improbidade então nós não estamos falando evidentemente do árbitro aplicar a sanção nós estamos falando de no âmbito de uma relação entre a administração pública e particular que tenha relação contratual como regra que tenha previsão de arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias no âmbito dessa relação que caso a administração impõe alguma sanção administrativa multa que é um caso típico de sanção contratual ou mesmo aquelas sanções que vai ter uma índole de natureza diversa como a suspensão do direito de licitar ou a declaração de indoneidade tudo no âmbito de um contrato que tenha repito esse contrato cláusula arbitral prevendo que os litígios poderão ser dirimidos por arbitragem nesses casos nesses casos então os árbitros poderão arbitragem poderá também fazer o exame de legalidade sempre de legalidade obviamente desses atos punitivos que como eu disse hoje estão aí mais sujeitos ao influxo da consensualidade isso já não havia para concluir isso já não havia assim não havia já muita dúvida a respeito dessa possibilidade é claro para aquelas sanções contratuais típicas multa prevista num contrato administrativo por exemplo a multa sanção pecuniária é a única diferença da multa prevista num contrato administrativo para a multa prevista num contrato em particulares é a possibilidade da autotutela é uma sanção contratual só que a administração pode executar ela mesma como forma prevista na legislação claro se houver possibilidade dela reter por exemplo pagamentos para fazer frente a essa multa etc aí já não havia muita dúvida mas mesmo nos outros casos que eu mencionei enfim em outros de sanções administrativas nessas condições claro e repito desde que isso se dê no âmbito de uma relação contratual com cláusula arbitral com convenção de arbitragem não há arbitragem sem convenção de arbitragem isso evidentemente é sempre importante repetir ninguém pode recorrer à arbitragem sem que tenha sido expressamente convencionado isso numa cláusula arbitral inserida num contrato ou num compromisso arbitral então nessas hipóteses é que o influxo da consensualidade no direito administrativo sancionador parece abrir a possibilidade para o controle da sanção pela via arbitral esperando ter cumprido meu prazo rigorosamente professor Calil eu encerro aqui a minha participação agradecendo mais uma vez a gentileza do convite faço isso ao professor doutor Fábio Medino Osório a oportunidade de compartilhar do painel com o professor José Roberto professor Alice professor Calil e fico também à disposição de todos caso surjam aí se tenha tempo para o debate muito obrigado desculpe doutor Rafael Munhoz de Mello agradeço novamente pela participação neste evento e por enriquecer o nosso conhecimento e parabenizo pela fecunda e importante exposição focando no instituto da arbitragem como ferramenta de solução de conflito com exposição de sua evolução no direito administrativo brasileiro e sobre seu objeto fazendo importante e relevante reflexão sobre a indisponibilidade e a disponibilidade no âmbito do direito do Estado e por fim o campo de atuação da arbitragem como sendo um ato de controle das sanções impostas pelo sujeito sancionador primário original parabéns doutor estamos seguindo para o terceiro e último bloco do painel do dia tendo como tema direito administrativo sancionador e consensualidade e o próximo expositor do tema é o doutor José Roberto Pimenta de Oliveira presidente do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro e da ZAM procurador regional da república mestre e doutor em direito do Estado pela PUC São Paulo professor do curso de pós-graduação de escrito sucesso do direito da PUC São Paulo núcleo de direito administrativo e da escola superior do Ministério Público da União doutor José Roberto Pimenta de Oliveira a palavra está com o doutor muito obrigado boa tarde a todos em primeiro lugar o meu agradecimento ao professor Fábio Medina pelo convite de participar deste evento realizado pela comissão de direito administrativo sancionador da OAB do Distrito Federal é uma grande honra uma grande alegria estar aqui ao lado da querida Alice do querido Rafael e sendo mediado aqui pelo doutor Caril a quem também cumprimento cumprimento a todos e a todos aqueles que nos assistem nesta tarde de hoje tratando desse tema importantíssimo da consensualidade no direito administrativo sancionador quero também cumprimentar Alice Rafael como tinha dito para o Rafael é sempre bom Alice começar o painel porque ela nos ela nos incentiva ela é uma fonte de inspiração então realmente seguindo do Rafael então ficou brilhante a forma de organização do painel e a minha ideia aqui é recuperar alguma das ideias que já foram lançadas aqui por Alice e por Rafael e voltar um pouco a atenção já para um campo específico da consensualidade no direito administrativo sancionador a partir de todas essas provocações e colocações da Alice e do Rafael no campo da Seara disciplinar ou seja vou me voltar para um campo específico dentro dessa grande questão que envolve a consensualidade no campo do direito administrativo sancionador vou voltar mas para isso eu volto ainda naquele esquema que Alice vou recuperar aqui o esquema que Alice propôs no sentido das fases na primeira fase a ideia de identificar a ideia do fundamento da consensualidade como justificar a consensualidade a segunda como operacionalizar a consensualidade a terceira como identificar abusos que é a questão do controle e onde se localizou aqui a fala do Rafael eu também vou me localizar nessa última nessa última fase mas eu quero deixar já de antemão uma ideia que é importante no sentido de que as fases propostas para Alice elas estão muito bem alinhavadas mas quando a gente observa nos diversos setores do direito administrativo sancionador as fases elas não estão acompanhando em mesmo grau de intensidade e qualidade não estão no mesmo nível não estão num campo linear de avanço então você vai encontrar campos do direito administrativo sancionador que você está realmente ali na terceira fase você vai encontrar campos do direito administrativo sancionador por exemplo que nós vamos falar a seara disciplinar em que há inúmeros problemas da primeira fase ainda de fundamentação e há muitos campos em que o problema realmente é de operacionalização então nós temos que sempre como disse Alice verificar a singularidade daquela atividade administrativa daquele setor institucional para poder pensar em como a consensualidade ela está se inserindo naquele segmento e para poder refletir exatamente em que medida o debate deve ser posto e quais são as reflexões mais importantes dentro desse debate e como nós podemos avançar então eu faria essa primeira observação para fazer esse link entre a bela exposição da Alice e essa fala agora também relacionada com o direito disciplinar eu também vou marcar a ideia de que realmente o direito brasileiro ele parece que caminhou ele chegou ao tema da consensualidade em primeiro lugar questionando o próprio direito administrativo de uma forma geral a teoria geral foi pela ideia da democratização muito bem imposta por Alice que nós chegamos à consensualidade foi pela ideia da democratização e da participação com o desdobramento do Estado Democrático de Direito foi a partir daí que o direito administrativo com aquela ideia de questionar os paradigmas do ato administrativo como bem colocado pelo Rafael a questão da imperatividade o exercício do poder extroverso foi a partir daí então que nós chegamos a tentar revisitar a teoria geral do direito administrativo e nós chegamos por esse campo da consensualidade quando ele ingressa quando ele ingressa no direito administrativo do sancionador acho que foi muito bem também pontuado por Rafael e Alice nós chegamos na consensualidade no direito administrativo do sancionador pela via da regulação a teoria da regulação independente é a grande porta que abriu o direito administrativo do sancionador para a ideia de consensualidade se a gente for refletir verificar a gente vai ver que lá nos anos 2000 por exemplo ou quem foi o pioneiro no Brasil para enveredar por esse caminho foi Diogo de Figueiredo Moreira Neto o primeiro estudo que se refere à consensualidade no direito administrativo sancionador é dele é de 1999 relacionado a uma obra de direito regulatório que depois em 2001 ele vai escrever especificamente sobre consensualidade e a partir dali de 2001 é que se ingressa no campo da regulação e a gente entende bem porque o campo da regulação ele é um campo fértil para tratar da consensualidade para mostrar a instrumentalidade da sanção na medida que o Estado passa a deter potestades de se manter equilibrado um determinado sistema de relevância social e econômica e o Estado operando como regulador ele precisa ter o máximo de instrumentos para que ele possa fazer a tutela adequada dos interesses públicos em cada momento então não é à toa que a consensualidade vai entrar pelo direito administrativo sancionador regulatório vai se desenvolver através dela apesar da experiência que nós temos de CAD dos anos 2000 sem dúvida nenhuma nós já temos essa experiência do ano 2000 mas vai ser sobremodo quando a regulação vai ser desenvolvida e a teoria dos acordos substitutivos vão ser vai ser vai ser esbilçada é que nós temos a consensualidade fortemente enraigada dentro do direito administrativo sancionador e também é interessante perceber que aí nós mudamos um pouco o fundamento a partir da regulação o fundamento se volta mais ao discurso que Alice bem contou que é o discurso da eficiência que é a questão pragmática relacionada com a efetividade eficiência e eficácia da atividade administrativa então nós mudamos um pouco o fundamento constitucional não mudamos os desafios que isso coloca em termos de direito sancionador mas mudamos o fundamento e quando a gente verifica o desenvolvimento da teoria da consensualidade da consensualidade na regulação nós verificamos lá que as principais questões foram postas naquele modelo e todas aquelas questões discutidas no direito regulador sancionador vão se espalhar para todos os outros setores e são questões relevantes a última delas uma das últimas delas postas aqui foi a aposta pelo Rafael que está relacionado com a questão da arbitragem que eu diria que provavelmente nós teremos esse desenvolvimento na medida em que já há experiências de agências reguladoras que entendem que o marco do direito administrativo sancionador pode ser contido em um contrato que portanto é dentro de um contrato e portanto digamos assim blindando esse contrato para alterações normativas da regulação a nível de regulação eu diria que esse é um pressuposto Rafael que praticamente isso vai abrir mais ainda o campo da arbitragem na medida em que eu contratualizar em substância esse exercício da potestade sancionadora isso está sendo discutido isso já está sendo implementado já houve uma decisão recente da agência nacional de transportes terrestres a respeito quem acompanha essa matéria do direito administrativo sancionador está percebendo essa evolução agora se a gente pegar a experiência do direito administrativo sancionador regulatório e projetar para outros campos a gente vai encontrar alguns bem refratários a tese da consensualidade eu diria que dois são bem significativos o campo tributário esse é o mais significativo de todos que envolve a questão da arrecadação infração tributária infração administrativa tributária envolve ali um conjunto de potestades próprias do direito tributário então há uma grande resistência acerca desse ponto e uma outra matéria que teve resistência sim para encarar esse problema da consensualidade e ainda tem é a matéria do direito administrativo disciplinar então como é que o direito disciplinar recebe a consensualidade recebe pelo desdobramento pelo desenvolvimento da ideia que vem do direito regulatório através da celebração de termos de ajustamento de conduta e que vai e que vai ingressar no campo disciplinar buscando instrumentos e soluções consensuais vai desembocar assim desse modo no direito disciplinar e aí eu vou fazer algumas observações para dialogar aqui com as outras falas eu acho que ali se acerta quando diz que há uma relação de igualdade mas eu acho que na verdade o que existe são potestades diferentes então uma coisa é a potestade administrativa que gera o ato sancionador o outro é uma potestade administrativa que gera um ato consensualizado então eu acho que exatamente isso que acontece não há uma relação de prioridade de substituição como disse muito bem Alice mas o que há é a criação de uma potestade com uma fisionomia própria e isso eu acredito que fica um pouco comprometido com a ideia de substituição então eu endosso a crítica feita pela Alice nesse aspecto no campo disciplinar porque no campo disciplinar e pegando a experiência do sistema disciplinar dos regimes jurídicos únicos no direito brasileiro é muito interessante perceber que nós fizemos nós fizemos vários experimentos até o presente momento desde o início do ano 2000 até hoje então por exemplo nós em um primeiro momento criamos um modelo muito parecido com a lei 9099 a suspensão do processo administrativo disciplinar é uma experiência tipicamente mineira e que foi seguida pelo município até hoje o município de Belo Horizonte tem essa experiência mas no estado de Minas a experiência que foi feita foi com o termo de ajustamento de conduta lá se chama termo de ajustamento de conduta o TAC mas por exemplo se eu pego o Rio Grande do Norte eu tenho uma experiência de um modelo de transação administrativa na seara disciplinar muito parecida com a ideia de transação também da lei 9099 para suspensão condicional do processo penal só que nesse caso para suspensão condicional do processo administrativo mas dessas experiências certamente verificando ao longo desses anos a gente percebe que o denominado termo de ajustamento de conduta foi o modelo digamos assim mais difundido no campo da consensualidade no campo disciplinar e eu diria que isso em termos de federação é bem sentido então há várias unidades que já contam mas sem previsão de lei algumas poucas com previsão de lei com esse modelo de consensualidade estabelecido no direito disciplinar eu poderia citar numa ordem cronológica Minas Gerais Amazonas Roraima Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Mato Grosso Mato Grosso do Sul Piauí Amapá Santa Catarina Goiás Espírito Santo Paraíba Distrito Federal e o Pará numa recente lei agora de 2021 introduzindo o TAC aí a pergunta que fica é quais são os limites como introduzir essa consensualidade no campo disciplinar como operacionalizar como operacionalizar no campo federal esse modelo ele só foi introduzido através de uma instrução normativa desde 2013 a União Federal ela vem discutindo como introduzir o termo de ajustamento de conduta no campo federal houve uma experiência inicial em 2013 que foi aperfeiçoada em 2019 2017 pela instrução normativa número 2 e a última instrução normativa recente também ainda do período pré-pandemia que foi a instrução normativa número 4 de 2020 e que hoje vigora no campo disciplinar então aqui eu vou fazer a minha exposição nessa sequência fazendo observações sobre esse modelo em primeiro lugar o problema da habilitação legal então para dizer o seguinte que a consensualidade para ingressar em determinados sistemas nós precisamos atualizar o sistema disciplinar com inteligência precisamos rever precisamos avaliar o modelo sancionador disciplinar que está em voga então por exemplo no campo federal todos nós sabemos que a lei é 8.112 de 90 de lá para cá não houve nenhuma atualização eu diria que isso é uma prática comum na federação brasileira então nós incluímos o termo de ajustamento disciplinar na maioria das vezes sem legislação sem revisão da legislação temos uma legislação disciplinar que é obsoleta desatualizada e optamos por incluir o termo de ajustamento disciplinar nesse sistema através de norma infralegal o que causa um grande problema de segurança jurídica para fazer uma referência que é um problema indicado pela Alice porque fica muito difícil você imaginar a não aplicação da sanção ou da ótica da prerrogativa da potestade sem que o legislador tenha autorizado essa solução o recurso a eficiência neste caso diretamente da constituição praticamente vai limitar o próprio termo de ajustamento de conduta dentro do modelo e é o que acontece na União então se a gente entrar no modelo de consensualidade na seara disciplinar no âmbito da União que é a instituição normativa por exemplo lá vai ser dito que esse termo de ajustamento de conduta só cabe em situações de infração funcional de menor potencial lesivo mas o que é essa infração? a instituição normativa vai dizer não são aquelas que cabem advertência e suspensão tudo bem está muito bem resolvido acabou o problema de segurança jurídica? não porque você vai no modelo e você vai verificar que em diversas situações o modelo não é claro quando é que cabe advertência e suspensão porque por exemplo a pena mais grave que a de demissão a hipótese ali que você vai ter em várias situações que ficam numa zona de penumbra que dependendo da situação eu posso jogar erroneamente como desvio de finalidade para utilizar uma terminologia feita pela da pela Alice a hipótese de demissão eu jogo por um problema de estrutura do sistema pode acabar sendo resolvido por um termo de ajuste de conduta então o conceito de infração de menor potencial lesivo ele não resolve essa questão ele apenas escancara o problema maior que é como racionalmente conceber a consensualidade para atingir essa finalidade pública e também ele escancara vários problemas e nesse aspecto em especial a questão de que a consensualidade ela só é vista e aí eu aproveito a fala do Rafael ela é vista apenas como um atenuador apenas como uma eliminação de um processo judicial então é mais ou menos a lógica de que a consensualidade ela é eficiente e ela é eficiente porque ela evita processo judicial ou ela é eficiente porque ela evita processo administrativo só que a própria consensualidade ela já é um processo administrativo né para ela ocorrer eu preciso verificar com muito mais rigor se a hipótese de cabimento dela está de acordo com o sistema sob pena do desvio de finalidade né então essa questão da eficiência ela fica muito ela fica muito clara quando a gente começa a avaliar a implementação da consensualidade em modelos específicos então por exemplo na sala disciplinar fica muito claro que o viés se a gente fosse pensar em interesse público primário e secundário e associar uma ideia de economicidade a uma questão de processo ficaria ali muito nítido a ideia de que não o que a gente está tentando evitar que é a instauração de muitos procedimentos disciplinares em situações de insignificância de ilícito e aí eu quero também partir para essa reflexão a consensualidade ela não pode servir como um remédio um remédio em sistemas que não adotam o princípio da insignificância né então a consensualidade na seada disciplinar ela mostra claramente isso que ela está sendo utilizada na maioria esmagadora dos sistemas como um grande remédio do princípio da insignificância tudo que é insignificante cai no TAD e o servidor público como disse o Rafael acho que foi a Alice também né naquela situação não horizontal ele praticamente é obrigado a celebrar o termo de ajustamento disciplinar né porque se não o que é que sobra para ele sobra a continuidade do processo de sindicância e o do processo disciplinar então é esse vício que a Alice detectou na operacionalização né que ela fala como identificar abusos né isso é visível nesse caso isso é visível nesse caso para o servidor então isso a gente deve tomar muito cuidado a consensualidade não pode servir para esse para esse tipo de finalidade pública para esse tipo de finalidade pública eu crio né eu crio e habilito a operacionalização do princípio da insignificância simples assim e não vou criar um outro processo para gerar mais custo para a administração né se não cabe aplicar uma sanção também não cabe aplicar um acordo aliás acordo e sanção são instrumentais os dois são instrumentais por isso que a ideia de igualdade da Alice é muito boa porque desperta a nossa atenção para isso tanto a sanção é instrumental quanto o acordo quanto a arbitragem tudo é instrumental no campo do direito público nada se justifica fica em pé se não servir para um fim de interesse público então no campo disciplinar o termo de ajustamento de conduta ele precisa servir para esse escovo e aí né vem uma outra grande indagação que também veio na fala da Alice que é o problema da relação da consensualidade nesse campo com as outras consensualidades então né nós estamos no campo de responsabilização de agentes públicos então nós temos problemas por exemplo de né ilícitos que geram dano ao erário por exemplo no campo da união também não houve modificação por lei foi criado um termo circunstanciado administrativo para ilícitos que geram dano ao erário e no primeiro momento foi colocado um critério aleatório que era um valor de dispensa de licitação então Rafael veja só pegar uma hipótese dispensa de licitação jogo no sistema disciplinar para parametrizar quando é que caberia um termo de circunstanciado administrativo ou um termo de ajustamento de conduta quando houver um ilícito que causa dano né não tem muita lógica né acho que a gente concordaria com que não haveria muita lógica nesse sentido mas isso é um problema porque ainda hoje né ainda hoje nós temos nesse regulamentação a possibilidade de que a consensualidade seja uma via indireta de cobrança de dano é simples assim e aí do servidor público né mesma coisa numa relação pouco horizontal ele apenas vai chancelar a autorização para que seja descontado em folha aquela parcela que ele próprio se concorda no termo de ajustamento né não tem muito o que discutir provavelmente também não vai discutir o quanto desse ajustamento e aí a consensualidade ela aparece como uma via substitutiva de cobrança né a autoexecutoriedade legítima também nem se nem se coloca nesse aspecto né isso também é detectado quando a gente envereda por esses campos ali se disse muito bem que a consensualidade ela pode ter esse escopo de reparação mas você precisa muito bem calibrar de forma inteligente como esses instrumentos podem ter essa esse efeito principal também ainda né é interessante perceber que no direito disciplinar a consensualidade ela é posta em xeque porque é um campo que ele é transversal então como disse como disse Rafael eu tenho de um lado do ANPC o acordo de não perseguição cível na improbidade ah não espera aí se tem acordo de não perseguição cível na improbidade em que o agente pode perder a função pública é porque um termo de ajustamento no campo disciplinar só envolve infrações leves ou médias se lá eu posso fazer um acordo só se eu estou pressupondo que lá onde não existe essa limitação legal o servidor público não pode ser um destinatário de um acordo de não perseguição cível e que a perda da função pública está excluída no campo da improbidade administrativa mas eu diria que isso é muito muito difícil de sustentar porque a legislação assim não permite ela é aberta o domínio da improbidade abriu o campo da consensualidade no direito administrativo sancionador e não fez nenhuma restrição não sei se a lei da reforma administrativa que está aí sendo discutida o projeto de lei 10.887 se ele vai fazer alguma restrição mas a princípio pelo que eu vi no projeto e no substitutivo do relator não tem não tem ali nenhuma limitação né então quando eu entro num campo específico que ele é transversal e ele envolve outros campos do direito administrativo sancionador em que também há consensualidade então o que Alice falou de coerência né Alice Alice usou essa palavra coerência a coerência se torna fundamental né então se eu tenho por exemplo agora um termo de ajustamento de gestão que não é o caso federal né o Tribunal de Contas da União ele tem um modelo de consensualidade relacionado com a responsabilidade de agentes públicos extremamente interessante mas ele foge daquele modelo padronizado de termo de ajustamento de gestão que vigora nos tribunais de contas estaduais é interessante perceber fazer uma separação mas se você tem esse problema né então como é que fica numa situação em que o Tribunal de Contas faz um ajustamento de gestão e na área disciplinar aquela mesma conduta indícita ou irregular acaba gerando um processo disciplinar e aí entra um outro problema do direito subjetivo ao acordo que Alice também tratou doutor Cario quanto tempo eu ainda tenho? Nós temos ainda 20 minutos quanto? até as 16 e 27 perfeito então entra o problema de congruência como é que eu celebro este acordo na exata medida em que no campo do controle externo é possível que aquela irregularidade seja sanada e portanto a gravidade para efeito de tutela do interesse público ela vai ter uma valoração e que no campo disciplinar eu preciso manter ali uma lógica manter uma lógica por exemplo não faz sentido que um tribunal de contas sancione com a inabilitação de um servidor público para ocupar uma função comissionada aí agora é o contrário no campo disciplinar eu tenho um termo de ajustamento de conduta permitindo uma solução consensual então eu posso fazer essa confrontação de modelos de consensualidade porque no campo disciplinar eu ainda tenho o penal ainda tem a consensualidade que o direito do administrativo sancionador sempre é uma luz para ele a consensualidade em vigor no campo do direito penal falando da lei 9099 falando da lei das organizações criminosas da colaboração premiada então Laura se no campo penal se no campo penal eu tenho modelos que já são bem abalizados é certo que é totalmente a lógica diversa e aí eu concordo também com a Alice sigo muito de perto a nossa diretora acadêmica do IdaSAM aqui eu aproveito também como presidente do IdaSAM agradecer a honra de poder apoiar o evento feito pelo IED na pessoa do professor Fábio é uma grande honra professor a gente poder estar apoiando esse evento com belas palestras pela parte da manhã e que haverá ainda um segundo painel então como como é possível como é possível ter coerência dentro desse campo eu diria que desde 2009 pelo menos quando eu investiguei o tema desse sistema de responsabilidade dos agentes públicos nossa o direito brasileiro é um é um é um mar é um mar de segurança jurídica não há menor dúvida é um mar de segurança jurídica então quando você vai fragmentando e vai por exemplo colocando em cena a ilicitude essa ilicitude atribuída a um agente público nossa você tem uma sequência de sistemas que vão operando e que se a gente nem na ótica agora vou fazer uma outra afirmação se nem a lógica do comando e controle nós conseguimos entender nós não conseguimos ao longo dos 20 anos construir uma teoria sólida de direito administrativo sancionador de direitos fundamentais e garantias fundamentais consistentes imaginem vocês na lógica do consenso que ainda nós estamos engatilhando então a consensualidade também coloca esse grande imenso desafio para toda a doutrina brasileira em todos os campos porque nós precisamos correr atrás do prejuízo eu acho que quando Alice colocou o que ela identificou como coibir abusos como ela identificou como fatores aquilo ali é um grande convite são os desafios que nós temos para que se tenha uma teoria adequada da consensualidade porque porque nessa última nesse último fragmento do controle nós ainda estamos engatilhando então a proposta arrojada do Rafael de que seja possível fazer o controle de legalidade acredito eu o controle de legalidade por parte do do árbitro o controle de legalidade por parte do tribunal de contas o controle de legalidade do poder judiciário sobre a consensualidade como operacionalizar esse controle para manter a discricionalidade na celebração desses desses acordos é algo fundamental nós não podemos recusar os paradigmas do estado de direito na consensualidade mas sabendo que a consensualidade está toda ela imbricada em discricionalidade e todos os modelos assim denunciam assim revelam todos eles regulatório CAD CVM banco central tribunal de contas todos eles revelam essa profunda discricionalidade que está ali na estrutura dessa potestade e mesmo quando ela é regulamentada vejam essa instituição normativa ela é uma regulamentação então era para ser uma norma mais mais desdobrada mas você percebe que sobra bastante discricionalidade e por isso a negativa do direito público subjetivo ao termo de ajustamento é possível a gente chegar a uma situação de direito público subjetivo em matéria de consensualidade eu diria que um estudo muito aprofundado muito aprofundado poderia nos gerar essa expectativa mas hoje por exemplo em matéria anticorrupção eu diria que praticamente é impossível concluir que há um direito público subjetivo a celebração do acordo o direito público subjetivo a receber a proposta do acordo a procedimentalizar o acordo eu também estou de acordo tal como a Lícia sempre pugnou e agradeço a Lícia a menção feita à instrução normativa número 10 do Ministério Público Federal que exatamente essa a ideia de deixar claro para todos os operadores de que a consensualidade tem que ser uma política institucional ela tem que ser uma política institucional movida de forma clara para cada instrumento ocupando o seu espaço para que no final nós tenhamos mais segurança jurídica nessas relações que haja mais isonomia que haja efetiva proporcionalidade que não haja desvio de finalidade e apenas acrescentaria na lista da Alice o item 7 que seria a corrupção eu participando a minha experiência profissional é de atividade de controle então eu certamente na análise que eu faria eu colocaria o risco de corrupção como um risco que deve ser enfrentado em qualquer estrutura que envolva o termo de ajustamento de conduta então no campo disciplinar são esses desafios no campo disciplinar o próprio descumprimento do termo de ajustamento de conduta a lei não prevê que ele suspende o processo disciplinar quem prevê a instrução normativa a instrução normativa prevê ela própria ela cria um tipo e manda aplicar advertência então isso também é uma coisa interessante saber em que medida o próprio modelo regulatório pode criar um ilícito para aplicar uma sanção pelo descumprimento daquele modelo consensual e acho que são essas questões que nos mostram o grande acerto de a gente estar aqui discutindo a consensualidade no campo do direito administrativo sacionador e agradeço mais uma vez essa imensa possibilidade oportunidade de estar aqui cumprimentando a todos e devolvendo então a palavra agora para o doutor Calil obrigado professor gostaria de agradecê-lo novamente doutor José Roberto Pimenta de Oliveira pela participação neste evento e pelo brilhantismo de sua exposição tratando com propriedade o campo de aplicação da consensualidade ressaltando o campo tributário e disciplinar e observando a necessidade do ponto de vista legal da atualização do modelo disciplinar para compatibilizá-lo com os novos modelos de consensualidade desejáveis e aí no final ressaltando com notoriedade que é peculiar os desafios necessários para que a gente possa ter uma teoria adequada da consensualidade e fazendo advertência com relação à preocupação da corrupção da influência da corrupção nos desvios desse modelo agradeço muito professor parabéns agradeço antes de declarar encerrado esse painel eu gostaria mais uma vez de agradecer os expositores os professores e doutores como mencionado José Roberto Pimenta de Oliveira doutora Alice Oronoff o professor doutor Rafael Munhoz de Melo parabenizo pelo excelente e relevante as relevantes contribuições que fizeram nesse painel nesse seminário e também a comissão especial de direito administrativo funcionador da UB nacional na pessoa do doutor Fábio Medino Osório aqui agradeço pelo convite que a mim foi feito para moderar esse painel e também não poderia deixar de agradecer os apoiadores que são fundamentais para o sucesso do evento eu convido a todos para o quarto painel que se inicia agora às 16h30 com o tema direito administrativo sancionador e tutela da providade tendo como mediador o doutor Ricardo Breyer e como expositores doutor Carlos Ariston de Faud Márcio Camaroçano e Romeu Felipe Bacelar Ferio com essas considerações agradecer mais uma vez os professores e doutores que participaram desse painel declaro portanto então encerrado o painel e faço votos e um excelente seminário a todos senão depois Obrigado.